Bom, perguntaram pra mim se eu contava mentirinhas pra minha mãe, pro meu pai, enfim. Eu confesso que quando era pequena, eu contei umas mentirinhas sim. Eu tava naquela fase de pré-adolescência, querendo conquistar o mundo, querendo conquistar minha própria liberdade, meu espaço. Então, como minha mãe sempre foi muito rigorosa, muito protetora, gostava dos filhos assim, sempre debaixo da asa, eu inventava algumas mentirinhas assim pra aproveitar um pouco. Mas aquela fase que eu tava vivendo. Então, por exemplo, eu dizia que ia estudar na casa de uma amiga, a Lucy Lucy, que é minha amiga até agora, uma das minhas melhores amigas, eu dizia a ela que eu ia estudar. Eu ia, de fato, estudava com a minha amiga na casa dela, mas depois de estudar, eu ia pra uma festinha de aniversário, onde eu encontrava todos os meus amigos e eu queria curtir. E aí dormia na casa da minha amiga e minha mãe não sabia que eu tinha ido pra festa. Outra mentirinha também é que eu pequenininha, pequenininha, vai, 12, 13 anos, eu já queria namorar. E aí eu tinha um paquera na igreja. E a gente tava namorando assim, sabe? Um namorico assim de beijinho. E ele me deu uma aliança. Só que aí o meu irmão viu ele me dando essa aliança. Quando eu cheguei em casa, meu irmão contou pra minha mãe, a Paloma tá namorando, tá namorando. Não, mãe, não tô namorando, porque ela só iria autorizar eu namorar depois que eu falasse com ela, né? Ela teria que aprovar aquele namoro, mas já tava tudo meio que nas escondidas. Aí, meu irmão falou, a Paloma tá namorando, olha o dedo dela, tem uma aliança. Eu coloquei a mão pra trás, tirei a aliança, joguei longe. Eu falei, não, mãe, olha aqui, não tô namorando. Enfim, mentirinhas de criança, sim, que dá pra perdoar, vai.